E aí, galera, bem-vindos a mais um vídeo de Minecraft aqui no mundo dos inscritos A gente tá saindo aqui do castelão e eu tenho que sair pela escada normal Eu vou agora lá no vilarejo porque eu consegui um pack de carvão pra trocar com eles E pra ver o que eles trocam comigo por carvão A maioria deles pede esmeralda e fio, né? Que é muito mais difícil de conseguir Fio tem que conseguir ir matando aranha E esmeralda minerando, tem um creeper ali, ó Então a caveira... a caveira eu vou ter que matar, não vai ter jeito Não faz não, não faz não Não faz que é pior Ai, não falei que era pior? Mas o creeper eu posso evitar Então eu consegui o carvão Não consegui o fio, né? Não consegui matar aranha o suficiente Mas eu tô juntando pra depois ir lá também E fica pra cá o vilarejo Vou mandando por aqui Dá pra ver inclusive o castelo de lá Eu vou, sabe o que eu vou fazer? Eu vou iluminando É ou não é? Porque ai, ó Eu vou colocando o caminho pro vilarejo E eu vou saber que nesse caminho não vai dar respawn creeper Nem de zumbi Enfim, ó Fazendo iluminação aqui pra galera Na primeira vez que eu fui lá Acho que foi no episódio anterior que eu mostrei pra vocês Ou não antes desse É... os caras tinham sido dizimados, ó Acho que os meus inscritos foram lá e acabaram com todo mundo Deixa eu ver Deixa eu ver isso Ih caramba, eu tô achando... Ah não, eu tenho mais um pack aqui Enfim, eles dizimaram os aldeões, ó Vamos descer Tem que descer e subir de novo, né? Tem que descer e subir de novo, né? Mas vamos ver se eu encontro esses caras, né? Vamos ver se eu encontro esses caras, né? Aí, tem que subir aqui Da última vez eu subi, né? Aí vim por aqui E foi aqui que eu encontrei eles Será que de noite eles não saem, não? Cadê a porta... Ah, tá ali Tem uma porta Pô galera, vocês tão aí, pô Não, você tá pedindo lã branca agora, pô Cadê o outro? Lã branca Pô, da primeira vez que eu vim vocês pediram outra coisa Sai aí, galera Fio, não, você não quer não Deixa eu entrar então Já que vocês não saem Papel, eu não tenho papel Eu não tenho fio E eu não tenho fio Pode ficar aí, vocês não são úteis pra mim E aí, você que é fio Não tem E você? Fio também Pô, cadê o cara que queria carvão? Ele é amigo de vocês Vocês não conhecem ele, não? Deixa eu ver se tem alguém aqui em cima Deixa eu ver se tem alguém aqui em cima No Desce Aqui eu já vim Aqui também Vamos vir pra cá Pra ver se tem alguém Tipo, tinha um deles que queria carvão Aqui não é Opa, tem gente aqui Tá, mas aqui eu já vim, né? É, você mesmo que queria papel Ó Você quer trigo Vocês sempre querem uma coisa que eu não tenho, velho Eu tenho que trazer tudo aqui que eu não venha pra cá Da próxima vez Ó Ó Caramba, eu já detonei quase todas as minhas tochas, hein? Mas tem que iluminar aqui, não tem jeito não Aí eu já fui E aqui? Aqui eu não fui ainda É o casinho pra cá também É É só que Não tem ninguém, né? Os caras abandonam as casas vidas, ó Será que alguém colocou alguma coisa aqui? Não E aqui, aqui é o teto da casa É, vou ter que voltar pro castelo, galera Ai Tomei o teto Vamo lá Depois eu tenho que voltar com fio, trigo, papel, caramba, quatro, velho Pessoal, espero que eles não mudem minha ideia de novo, né? E quando eu vier com trigo eles vão querer frango, sei lá Tô bem que eu podia encontrar umas aranhazinhas aqui pra eu matar, né? Tem um que tem a lã Aí eu tenho que matar a ovelha Aí, beleza Opa, aranha Vem cá, aranha Aranha já foi Zumbi já foi também Vamos ver se eu encontro mais algum Bicho aqui pra eu matar Caramba Caramba, já não é pra gusão cabuloso, hein? Opa, tem zumbi Zumbi não dá nada que eu preciso É, pode morrer zumbi, isso não me interessa não Vamos lá ver como é que ficou o vilarejo Os caras estão construindo lá já faz um tempo Ó, deixaram a casa aqui pela metade Vamos lá Vamos lá Tô chegando aqui no vilarejo A nossa casa de vigia é à esquerda O cemitério pegando fogo lá mais à esquerda E começou a chover E começou a chover Deixa eu comer aqui Que eu não consigo mais nem colher Aqui o cachorrinho Deixa eu iluminar aqui pra eles Se não vai spawnar creeper ali vai destruir tudo que eles já fizeram Cadê eles? Onde é que eles estão construindo agora? Ó, o Gilmar deixou a casa pela metade aqui, hein, velho? A casa do Lucas, que tá ficando padrão Que ele também começou e não terminou Caramba, o cemitério tá louco, hein? Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na nossa casa Pra quem não viu ainda Vamos lá, vamos dar uma olhadinha na nossa casa É aquela que tem antena de televisão ali na ponta O nosso humilde residência Ó, tem até um todozinho aqui na frente Ó, rapaz, os quadros Sinistro, né não? Aí, ó, tapetezinho quadriculado e tal Vamos ver Os caras estão colocando um monte de coisa aqui, ó Que bom E aí, Gilmar? Não, não me atinge não, pô Pô, queria saber onde é que o Lucas fez essas luvas, hein? Pô, bacana a casa de vocês, hein Legal Deixa eu dar uma olhada Ó Ó Fornalha Bacana, hein? Vocês podiam botar um vidro aqui, hein? O Gilmar tá com os olhos vermelhos, ó Ué Deixar uma porta na minha cara Deixar uma porta na minha cara Vamos ver Opa Ouro Pô, como assim, velho? Ó, tá Deixar uma flash aqui Deixar Deixar eu ir lá fazer Dona Fornalha Já que vocês estão me entregando pra mim, né? Eu vou construir as... As pepitas de ouro Primeiro Primeiro deixa eu botar o carvão no máximo Vamos botar o ouro pra assar Bom, galera, eu vou finalizando mais um episódio por aqui Se você tá curtindo, se inscreve em nosso canal São vídeos novos todos os dias Qualquer dúvida, pedido ou sugestão que você tiver É só deixar aí que a gente vai atrás Muito obrigado a todos por terem assistido, galera Até o próximo vídeo Valeu Tchau